A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, foi um bom regresso às vitórias. O Varzim não ganhava há três jogos e, portanto, o Varzim sumou em oito partidas, dado que esta também era antecipada, da 14ª jornada marcada para 2 de janeiro do próximo ano. Só que, nessa altura, nessa fase, este Porto, este Porto B, que o Varzim defrontou, está a disputar a Youth League da UEFA, que é aquela Liga dos Campeões para equipas júniores. Portanto, aquele escalão jovem, onde, por vezes, os clubes aproveitam, e também a UEFA, para poder criar também uma competição a este nível jovem. Isto é bom para os clubes, naturalmente, é bom para o futebol, permite o despontar de algumas estrelas. E, portanto, o Porto pediu, então, esta antecipação para o dia 2. Como eu disse, o Varzim está, então, com dois jogos no seu calendário, dois jogos a mais que a restante concorrência. Jogou há oito dias, antecipadamente, a jornada do último fim de semana de Outubro, tinha jogado no Estoril. Jogou hoje, em antecipação da décima quarta jornada, e, portanto, o Varzim está numa posição que lhe permite subir ao sétimo lugar, agora com 10 pontos. Do jogo de hoje, deixa-me dizer-te que, embora as opiniões possam dividir-se, o que é normal e natural, mas as opiniões são opiniões e todos nós temos direito a dar a nossa e respeitar sempre a opinião contrária. O jogo, no meu entender, fica marcado, logo aos 12 minutos, por uma falta, no meu entender, uma falta passiva de grande penalidade. Embora possam, como eu disse, são opiniões, possam dizer o contrário, mas o que é facto é que, no meu entender, há um corte do guarda-redes do Porto B, mesmo no canto da grande área, em que derruba, com tudo o que aquele guarda-redes tinha, desde luvas, camisola, calções, caneleiras, derruba o nosso capitão de equipa, o Nel de Sinho. E, portanto, numa opinião muito pessoal, seria passível de grande penalidade. É evidente que os protestos não foram por aí além, mas isso a mim não me interessa nada, quem protesta ou deixa de protestar. Nós, que estamos de fora e também observamos, temos a nossa reação própria. Naturalmente, à hora em que o jogo começou, eu admito que haja pessoas que levam algum tempo ainda a acordar, em ver a realidade, este belo dia, não de muito sol, mas algo abafado, este dia de domingo, e que, portanto, a coisa saiu cara depois ao vizinho. Porque, entretanto, atendendo aos seus quase 40 anos de idade que tem o Nel de Sinho, atendendo àquilo que já tem feito, ter levado-se, foi atropelado completamente. O Nel de Sinho foi atropelado, não foi derrubado, foi atropelado. Ali houve uma automotora qualquer que o derrubou, porque o jovem guarda-redes do Porto limpou, pura e simplesmente. E quando se limpa daquela maneira, não pensem que aquilo que é futebol, mas pronto. Foi tão verdade que, 5 minutos depois, o Nel de Sinho é substituído. Não aguenta. Ele regressa ao campo, é assistido. Mas não aguenta, não há hipótese, quer dizer, de um atropelamento daqueles, mas... Adiante. Terá sido bom para o Varzim, terá sido mau? O que é facto é que resultou. O Varzim jogou, então, sem o seu motor, entrou o Babassou para o seu lugar, que por acaso até esteve muito bem. Isto do futebol, deixa-me dizer-te que, por vezes, o mal de uns é o bem dos outros. É a vida, a vida é assim mesmo. Pronto. E, portanto, isto fez com que o Varzim estivesse mais perto do golo, não conseguiu aos 17 minutos, mas depois, aos 31, numa estreia do Pavlovski, um dos últimos reforços do Varzim, vindo, curiosamente, do futebol clube do Porto B, acaba de livre por fazer um golo. Isto é castigar uma falta sobre o Babassou, o homem que acabou, no fundo, por dar-se nas vistas, mais nas vistas, naquele ataque varzinista. O Amã também esteve muito bem, gostamos, de facto, de todo aquele esforço. Portanto, o Stanley, que esteve castigado, expulso no Estoril, que se cuide. Mas, o que é bom para o Capucho, tem ali várias opções, em termos de ataque. Aliás, ele hoje fez para ali umas alterações que, de verdade se diga... Funcionaram. Mexeu com a equipa, por vezes, é necessário, mesmo para um guarda-redes, mesmo tudo isso é necessário. Cria concorrência entre os jogadores, entre os jogados. Isto não parece, mas é muito bom. Só que, sete minutos depois, o Porto empata, também de livre. Numa antecipação do homem do Porto, o jovem, aliás, é quase tão jovem esta equipa portista, acaba por fazer um e um, como se costuma dizer, o nosso guardião tinha ido às compras. Os hipermercados estão abertos agora ao domingo, perdão, permitam-me esta ironia, mas o que é facto é que o Imanel estava à espera do cruzamento, e o jogador do Porto, mais alto, cabeceou, e pronto, fez golo, naturalmente, não há aqui culpa nenhuma para ninguém, e o Vazinho responde, efetivamente, da melhor maneira, ainda antes do intervalo. Portanto, na primeira parte estava feito o resultado de 2-1, num belo passe, outra vez do Babassou, outra vez do Babassou, tanto ele como o Iman foram os homens do jogo, ali na dianteira varzinista, como eu disse, o bem de uns ou o mal dos outros, fazendo de algum modo, esqueciam ele sim, e portanto, num belo passe para o Iman, que não deu qualquer possibilidade ao guardião do Futebol Clube do Porto, o Vazinho, na primeira parte, justifica, porque foi mais eficaz, foi mais pragmático, numa segunda parte, onde o Porto aparece, digamos que mais solo, com o Vazinho a deixar jogar, com o Vazinho a correr riscos, mas também com o Vazinho a segurar essa dita vantagem. O Vazinho, no marcando o terceiro golo, as coisas começaram, enfim, a tornar-se assim um bocadinho penosas, com o aproximado final, algo pericletantes, e então temos um lance, outra vez, embora descaído sob o flanco esquerdo, ao contrário do jogo no Estoril, temos outra vez a mesma situação, em período de compensação, onde o Porto até pode, se a bola tivesse seguido o caminho devido, mas não, ainda bem que o Médio do Futebol Clube do Porto arrematou a bola para fora, isto na sequência, então, de um livro do Mário Sérgio, que trava o homem do Porto, e que levou, e pensamos todos nós, lá vai o Capucho exaltar-se, a tal situação de hoje, quase que se exaltava outra vez, mas não, por acaso o Capucho esteve, tem razão naquele lance, como eu disse, logo, aos 12 minutos, naquela falta sobre o Nelson, o Capucho tem toda a razão, só que, enfim, o Arte não marcou, depois o Arte tentou, imagina, tentou com pezinhos de lã, tentar remediar ali, compensar ali, umas faltinhas a meio campo, o que não deve, isto tem que ser dito aos árbitros, amigo, se há uma falta passiva para grande penalidade, no primeiro minuto, também há no último, as situações, o jogo é igual, as situações poderão ser diferentes, mas se efetivamente existe falta, elas são para ser marcadas, independentemente de serem faltas graves, ou menos graves, no primeiro, ou no último minuto, como disse, o Varzim faz 10 pontos em 8 jogos, tem mais 2, tem mais 2 do que a concorrência. Portanto, a classificação, olhando para lá, é enganosa. Engana muito, engana de facto muito, porque tu basta ganhar as duas vezes, dás logo um salto tremendo, mas também se perdes duas ou três vezes, tens a linha de água a chegar-te praticamente aqui ao pescoço. Portanto, a coisa continua relativamente ao campeonato, o Varzim volta a jogar no dia 4 de novembro na Póvo, porque se jogou antecipadamente no Estoril, agora joga em casa outra vez, não é? A tal jornada do Estoril vai-se realizar no próximo fim de semana, e não neste. Porque este é fim de semana da Taça de Portugal, em que o Varzim já foi eliminado. E, portanto, só no dia 4 de novembro, o Varzim recebe o Farense para a oitava jornada desta Taça da Liga, mas joga em antes, no dia 31 de outubro, no Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto, para a Taça da Liga, na segunda jornada do seu grupo, grupo esse que o Varzim lidera, como tu sabes, com 3 pontos, a tal vitória sobre o Olenense, e que de lá para cá nunca mais ganhou, felizmente ganhou hoje ao Porto, para, enfim, fazer descansar as hostes, e tudo aquilo que envolve o Varzim, numa semana que não foi muito fácil, com algumas reuniões, entre o corpo diretivo e também o corpo técnico, entenderam por bem, enfim, deixar as coisas rolar, porque, repara, não é muito fácil, seria fácil mandar o treinador embora, é fácil, é fácil-lhe-me, para um presidente é fácil, o problema é que depois tem que lhe pagar. E isso é mais complicado. É muito complicado. João, vamos também olhar a Taça de Portugal, tal como disseste, é fim de semana dedicado à Taça de Portugal, e por isso vamos analisar também os 3 grandes que jogaram, Benfica, Porto e finalmente Sporting, jogos completamente diferentes, vitórias dos 3 grandes, mas a mais sofrida terá sido mesmo ordem a do Sporting. Como é que tu viste esta Taça de Portugal para os 3 grandes? O Benfica não passou pela cozinha, passou pela Sartã. É, passou pela Sartã, e portanto resolveu muito bem. Logo a coisa ficou resolvida. É, ficou resolvida. Bem passada. É, bem passada, gostei muito do discurso do Rui Vitória, é muito realista, o Rui Vitória, eu gosto muito das análises que ele faz, então quando lhe procuram tirar o tapete, ele... Sabe dar a volta. Sabe dar a volta, é um gentleman, eu gosto, independentemente, aliás ele ainda estava no Fátima, eu já gostava dele, depois passou para o Guimarães e por aí fora, gostava dele como homem, como homem do futebol, a falar homem do futebol, coisas concretas, não é dizer baboseiras, como às vezes a gente ouve, nada disso. O futebol é para ser falado, discutido e comentado por gente do futebol, não é por qualquer, enfim, qualquer treinador da bancada, porque o que há mais são treinadores de bancada, etc. E então o Benfica? Discurso sobre o Benfica passou bem, passou bem, o Porto também esteve bem, o Porto não... Foi goleada. Foi goleada, o Porto não facilitou, aliás, ali no Porto não há essa... e portanto antes que as coisas... porque o Porto este ano está muito interessado também em termos de Taça de Portugal, o Sérgio Conceição quer ver se... Se leva a Taça para casa, porque o Sérgio Conceição só tem uma experiência em termos de finais de Taça, assim... E perdeu. Um bocadinho ingrata, claro, e perdeu, e portanto querará... Aliás, o Doutor já ganhou, mas... É, falta-lhe apenas como treinador. Dos três grandes, já que falaste uns três grandes, aquele que mais sofreu foi o Sporting, mas também sofre um golo do Louros em tempo de compensação. Mas de qualquer forma um Louros que se prende ou não é? O Sporting falha um penáudio, o Louros... O Louros, é preciso dizer que nestes jogos a responsabilidade é sempre maior do clube grande. O clube pequeno não tem nada a perder. Perdeu por um, perdeu por cinco, perdeu por dez, não tem problema. Então os outros é que são os profissionais, os outros é que têm tudo e mais alguma coisa, enfim, não te vou falar nas mordomias, digamos assim, mas basta ver o orçamento de um clubezinho pequenino como um Louros, como um Sertanense, como um Vila Real, e comparando com um dos nossos três grandes. Há uma coisa que eu não gosto, há uma coisa que eu não gosto, mas isso são opiniões e cada um dá a sua. Se o sorteio indica para jogar na casa de um dito pequeno, porque o sorteio é feito mesmo assim, os clubes da Primeira Liga ainda não podem jogar em casa. Eu creio que é na próxima eliminatória que só podem jogar em casa, caso o sorteio indique jogar em casa. Portanto, a ideia é levar a festa do futebol com um grande a casa dos... Ou oi, independentemente de o clube ter condições, não ter condições, falta... Vem aí um clube grande, falta fazer aqui o muro, que faça-se já o muro, falta pôr uma rede, põe-se já a rede, o campo tem capacidade para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, opá, monta-se uma bancada improvisada, leva 3 mil, 4 mil pessoas, tudo dentro de uma certa discurança, atenção, é preciso olhar muito a isso, mas o jogo é feito lá na terrinha, onde o sócio gosta de ver e tal, é, mas isto não é... São as condições que temos. E de ontem do... Do louros. Do louros. Do louros foi jogar a alverca, por exemplo, a alverca já é um outro campo, enfim, o caso do... Do sartanense. Do sartanense. Do sartanense. Do sartanense foi chegar a Coimbra, estádio do Euro 2004, estádio grande, mas falta aquele condimentozinho da taça, porque as pessoas têm que se deslocar, enfim, e muita gente não tem meios, etc, etc. Portanto, no meu entender, independentemente do pequeno ter ou não condições, opá, a Federação, porque isto é uma prova da Federação, move todos os meios capazes de poder... Quer dizer, então, recuamos uns anos atrás o que seria do Adelino Ribeiro Novo em Barcelos, aquilo que era um campo parecia, não sei lá o quê. E durante muitos anos, ninguém colocou objeções, ah, mas agora as coisas são diferentes, opá, ajusta-se. Exatamente. Ajusta-se, coloca-se ali as condições todas as dias, porque a festa da taça é mesmo assim, e é levar um clube grande, em sorte, do sorteio, levar um clube grande a essas mesmas terras. Isto é que é festa. Muito bem. E já agora vamos também olhar-se lá para fora, até porque a grande notícia deste fim de semana é também a quinta derrata do Real Madrid, que deixando escapar Cristiano Ronaldo e contratando Lopetegui, a coisa não correu bem. Olha, a coisa não correu bem e o nosso amigo Lopetegui, eu não sei, mas eu não queria estar na pele dele esta hora. Eu não vi o jogo, sinceramente, só soube no fim à noite. mas a vida não está a correr de feição. Isto, eu diria que em Portugal há muita gente a rir-se, porque o Lopetegui também passou por cá e também não ganhou nada. Contratou Ferraris na altura, lembras-te ao serviço do Porto, contratou Ferraris para tê-los na garagem. Quando se compra um Ferrari é para andar com ele na rua. Claro, ou tem ou não tem, ou mostra ou não mostra, porque isto é mesmo assim. E é que vem aí, e eu creio que é no próximo fim de semana, se não estou enganado, vem aí um Barcelona, um Real Barcelona ou o Barcelona Real, mas eu acho que é um Barcelona Real. E as coisas não funcionam lá muito bem para o nosso amigo Lopetegui. Aliás, ele no jogo de ontem já viu lenços branquinhos. É evidente que não anda aí um surto de gripe preocupante, mas o que é facto é que quando isto acontece, se das duas uma ou ele dá a volta a esta situação, ele o treinador, porque o treinador é que tem que ter enfim, uns meios todos. Tem que arranjar soluções. Claro, tem que arranjar soluções, tem que saber o que conta, tem que saber o que comprou, o que não comprou, o que rende este, o que rende aquele. Tem que analisar ao pormenor aquilo que efetivamente se passa dentro de casa. Ele é que é o principal responsável e portanto a vida não está muito fácil para o Juan Lopetegui, mas isso faz lembrar, faz-nos a todos nós lembrar, volta Ronaldo que estás por do lado, mas enfim, a vida é mesmo assim, se bem que mesmo o próprio Barcelona não está lá muito, enfim, não está muito bem entrosado. Também estamos praticamente ainda no princípio da época, de uma desgastante época, como são as épocas dos clubes grandes e há aí uma preocupação, é que eu creio que o Messi saiu lesionado neste jogo, creio que foi isso, isso às vezes, este tipo de lesões, estas quedas, enfim, não são lá muito boas para os jogadores. Mas, e a ver, como vai acontecer? É, os próximos jogos e os próximos tempos vão-nos dizer, se bem que, não sei se íamos falar no Ronaldo, mas é que o Ronaldo empatou pela primeira vez em casa, o Ronaldo, o Ronaldo Juventus, marcou um gol, recebe a ver de outros, mas o campeonato italiano também não é só vitórias, as pessoas não pensem que aquilo que é a trigo limpo faria amparo, também tem as suas dificuldades e mesmo em casa, muitas vezes, eu nunca mais me canso de dizer isto, eu tenho visto alguns jogos, bocados de alguns jogos da Juventus e no primeiro jogo que eu vi a tempo inteiro, eu não sei, mas é preciso, é preciso uma paciência de chinês para jogar no campeonato italiano, face à forma como eles, do ponto de vista tático, se posicionam, aquilo é mesmo de, enfim, de demolir um cérebro humano, porque aquilo, eles fecham-se de tal modo, e tal como diria Mourinho, eles colocam o autocarro, mas um autocarro para ir de três andares, à frente da baliza, então não encontras buraco nenhum, sítio nenhum por onde meter a bola, fazer um cruzamento, aquilo parece, por vezes, tipo milhar, tem que se juntar de meia distância para ver se a bola bate nos mecos e consegue trair o guarda-redes para haver um golo, porque senão não se consegue. Simples. Olhas para os resultados de uma jornada do campeonato italiano e vês, ui, o que é isto? 0-0, 1-1, 2-2, 2-1, 1-0, 3-2, 4-3, não sei o que. E disso não sai. O que é isto? Quer dizer, não há aqui um 5-0, um 6-1, tipo futebol holandês, por exemplo, ou mesmo futebol belga, para já falar no alemão, o alemão também de vez em quando... E tem dessas coisas. Também tem destes resultados, portanto... Muito bem. É um bocadinho disto que se faz também o futebol. Vamos marcar encontro para a próxima semana. 31 de Outubro, joga o Varzim no Dragão, o jogo é às 7 horas, é às 7 horas, Rui, portanto, será mais ou menos por aí. Por aí. Eu diria que será mais ou menos por aí. Portanto, daqui até lá ainda falta semana e meia, seguramente, e, portanto, e é por aí. Muito bem. Ficamos assim com o encontro marcado para o próximo bancado da Litoral aqui na Norte, Litoral TV. Tenho, acima de tudo, a continuação de um bom domingo e até para a semana. Amém. Amém.